Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. É importante nós aqui transmitirmos a palavra de Deus, porque muita gente ainda não se converteu. E em não se convertendo, a salvação eterna não acontecerá. Essas pessoas poderão ser banidas da presença de Deus. Então, é o nosso papel transmitir a palavra para ver se entra na cabeça dos não convertidos que Jesus é o nosso Deus, é o único Deus. Liturgia referente ao dia 10 de maio de 2024, sexta-feira, em meus endereços telemáticos. Arroba Paulo Roberto Maciel, Maciel 7, 9, 19, YouTube. Instagram, arroba Paulo Roberto Maciel 6, barra. Blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com, barra Paulo Maciel da Rádio. Sexta semana da Páscoa, na sexta-feira, dia 10 de maio, ano B. A cor dos paramentos litúrgicos é branca, conforme eu estou simbolizando aqui. No rito temos a missa própria, com prefácio da Páscoa e o ofício do dia. Pode ser também, aí atenção, presidente de celebrações, Pode ser também a missa, em memória facultativa, Missa para São João d'Águila, presbítero e doutor da igreja. Eu vou, inclusive, transmitir uma biografia dele neste vídeo. A cor permanece branca. Então, é uma memória que fica a critério do presidente da celebração. Seja o ministro da palavra, o diácono, o presbítero, o padre ou o episcopo, o bispo. Ok? Vamos às primeiras informações da celebração. Antífona da entrada. Vós nos redimiste, Senhor, pelo vosso sangue, De todas as raças, línguas, povos e nações, E fizeste de nós um reino e sacerdote para nosso Deus. Aleluia! Trecho de Apocalipse, capítulo 5, versículo 9. Agora, a oração da coleta. Rezemos. Coloque suas intenções. Escutai, Senhor, nossas preces, para que a promessa feita com a glorificação do vosso verbo, Chegue à plenitude em toda parte, pela pregação do Evangelho. E vossos filhos adotivos obtenham o que anunciou a testemunha da verdade. Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Por todos os séculos, dos séculos, assim seja. Vamos à primeira leitura, que está nos Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículos do 9 ao 18. Estando Paulo em Corinto, uma noite o Senhor disse-lhe em visão. Não tenhas medo. Continua a falar e não te cales, porque eu estou contigo. Ninguém te porá a mão para fazer mal. Nesta cidade há um povo numeroso que me pertence. Assim, Paulo ficou um ano e meio entre eles, ensinando-lhes a palavra de Deus. Na época em que Galeão era proconso na Acaia, os judeus insurgiram-se em massa contra Paulo. E levaram-no diante do tribunal, dizendo, Este homem induz o povo a adorar a Deus de modo contrário à lei. Paulo ia tomar a palavra quando Galeão falou aos judeus, dizendo, Judeus, se fosse por causa de um delito ou de uma ação criminosa, seria justo que eu atendesse a vossa queixa. Mas como é questão de palavras, de nomes e da vossa lei, tratai disso vós mesmos. Eu não quero ser juiz nessas coisas. E Galeão mandou-o sair do tribunal. Então todos agarraram Sóstenes, o chefe da sinagoga, e espancaram-no diante do tribunal. E Galeão nem se incomodou com isso. Paulo permaneceu ainda vários dias em Corinto. Despedindo-se dos irmãos, embarcou para a Síria, em companhia de Priscila e Aquila. Em Sencréia, Paulo rapou a cabeça, pois tinha feito uma promessa. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora o Salmo responsorial é o Salmo 46 na Bíblia Vulgata, ou 47 na Bíblia de tradução de Jerusalém, na Bíblia que foi traduzida da Hebraica. O Senhor é o grande rei de toda a terra. Reptamos! O Senhor é o grande rei de toda a terra. Povos todos do universo, batei palmas, gritai a Deus aclamações de alegria, porque sublime é o Senhor, o Deus altíssimo, o soberano que domina toda a terra. O Senhor é o grande rei de toda a terra. Os povos sujeitou ao nosso jugo e colocou muitas nações aos nossos pés. Foi Ele que escolheu a nossa herança, a glória de Jacó, seu bem amado. O Senhor é o grande rei de toda a terra. Por entre aclamações, Deus se elevou. O Senhor subiu ao toque da trombeta. Salmodeai ao nosso Deus, ao som da harpa. Salmodeai ao som da harpa, ao nosso rei. O Senhor é o grande rei de toda a terra. Reptamos! O Senhor é o grande rei de toda a terra. Bem, agora é hora de aclamarmos o Santo Evangelho e depois proclamá-los. Primeiro vamos aclamar e depois proclamar. A aclamação encontra-se em Lucas 24, versículos 46 e 26. Aleluia, 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 aleluia. Era preciso que Cristo sofresse e ressuscitasse dos mortos para entrar em sua glória. Para entrar em sua glória. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. João 16, versículos do 20 ao 23. A mulher, quando deve dar à luz, fica angustiada porque chegou a sua hora. Mas depois que a criança nasceu, ela já não se lembra do sofrimento por causa da alegria de um homem ter vindo ao mundo. Também vós, agora, sentis tristeza? Mas eu hei de ver-vos novamente e o vosso coração se alegrará e ninguém vos poderá tirar a vossa alegria. Naquele dia, não me perguntareis mais nada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha, a hora de Jesus, sua paixão e morte, deixará desolados seus discípulos, mas será por pouco tempo. Hei de ver-vos novamente e o vosso coração se alegrará. E dos atos dos apóstolos, temos um pequeno comentário. Fiel às suas promessas, Jesus não deixa faltar sua assistência a quem anuncia o evangelho. É. Não tenhas medo. Continua a falar, Paulo, porque estou contigo. Disse Jesus, em visão. Jesus não apareceu a Paulo somente no caminho de Damasco. Apareceu durante toda a vida de Paulo. Ele falava com Jesus. Literal isso aí. Jesus revelava para ele o que deveria ser feito. Firmemos nossa confiança no Senhor. Solidário a nós, na missão de dar à luz o mundo renovado pela sua ressurreição. Vamos às reflexões do evangelho agora. Temos aqui do livro Dia a Dia com o Evangelho, uma reflexão que diz o seguinte. O momento é grave. O mundo está para cometer tremenda injustiça. Vai condenar à morte aquele pelo qual tudo foi feito e sem o qual nada foi feito. Conforme João, capítulo 1, versículo 4. Por isso é que Jesus, ao antecipar a notícia desse trágico acontecimento, usa comparações fortes e, ao mesmo tempo, impregnadas de esperança. Os discípulos provarão momentos de angústia, vão chorar e lamentar-se. Terão a sensação de que o mundo é injusto e que Jesus veio combater esse mundo. E parece que esse mundo está saindo vitorioso, o mundo injusto. Mas tudo sofrerá uma reviravolta, uma mudança completa. É verdade que as trevas cairão pesadamente sobre os discípulos, mas, em breve, serão substituídas. E serão substituídas pela luz que invadirá seus corações. A presença de Jesus ressuscitado dissipará todo o temor. E os discípulos, reencontrando o mestre depois da sua paixão e morte, compreenderão que a dor é fonte de vida. Agora, do livro Palavra e Vida, temos uma reflexão também. São contados. Processos muito amplos. Contam-se, às vezes, em nossos poucos minutos. Passa-se muito rapidamente na proposta, da proposta à conclusão. E acaba nos parecendo que a vida tem de ser igualmente rápida. A mulher que vai dar a luz e alegra com o recém-nascido. Mas, antes, teve de passar por cada um dos minutos de parto. Às vezes, desanimamos. Quando não vemos os resultados de nossos propósitos ou processos vitais, esquecemos que nos falta constância para chegar ao final. A alegria chegará. Mas, no seu tempo certo. No tempo oportuno. Vamos agora. A reflexão de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança. E-mail santini. arroba novaalianca.com.br Não se lembra mais dos seus sofrimentos. É a liturgia comentada de Santini. Baseada em João 16, versículos do 20 ao 23a. A liturgia continua a nos apresentar em doses homeopáticas o Evangelho de São João. E vai insistir na imagem das dores do parto. Intensas, mas passageiras. E projetadas na futura alegria. É uma dor vital, crucial, que envolve por inteiro a pessoa da mãe. Mas, inseparável de outros valores como a esperança, a maternidade, a capacidade de gerar e gestar a vida. Basta pensar no sofrimento, certamente muito maior, da mulher, que não consegue gerar filhos. E chora a sua esterilidade, conforme o primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 6. Bem sei que muitos críticos da religião zombam dela. Como mera anestesia para as dores do mundo, Eles explicam, entre aspas, a religião como uma compensação para os sofrimentos humanos. Só não explicam que sentido teria esta existência no planeta se tudo acabasse com a morte e o retorno aos elementos químicos. É, porque na Terra, debaixo da Terra, o corpo volta aos elementos químicos que nós carregamos aqui. É, oxigênio, hidrogênio, fósforo e outros. O fato é que o servo sofredor, o Jesus do Calvário, que assumiu nossas dores, recapitulando-as e oferecendo-as ao Pai em sacrifício de suave odor, veio dar sentido à dor humana. Mas deixando bem claro que o vale de lágrimas se transformará em montanha de celebração, como antecipará o profeta. Em Isaías 25, capítulo 8, Neste monte o Senhor fará desaparecer a morte para sempre, enxugará as lágrimas de todas as faces. No fim dos tempos, esta consolação chegará ao seu clímax. Quando o Apocalipse se refere aos mártires, já levados pelo sangue do Cordeiro, já lavados, melhor dizendo, pelo sangue do Cordeiro, deixa claro o consolo que receberam. Nunca mais terão fome, nem sede, nem os molestará o sol, nem algum calor ardente. E Deus enxugará toda a lágrima de seus olhos. Apocalipse, capítulo 7, versículos de 16 a 17. Insiste na promessa mais adiante, em Apocalipse 21, versículos do terceiro ao quarto. Esta é a morada de Deus com os homens. Ele enxugará toda a lágrima de seus olhos. A morte não existirá mais, e não haverá mais luto, nem grito, nem dor, porque as coisas anteriores passaram. Entrementes, no tempo intermediário que medeia os profetas e o juízo final, vivemos animados e consolados, porque não? Pelo Espírito Santo, o outro consolador que Jesus havia prometido. De outra forma, como conservar a esperança? São João Paulo II, nosso santinho que está lá no céu, responde. Quando foi Papa, assim escreveu no documento Dominum et vivificantem. Em Deus, o Espírito, que é amor, faz com que a consideração do pecado humano se traduza em novas dádivas do amor salvífico. Dele, na unidade com o Pai e o Filho, nasce a economia da salvação, que enche a história do homem com os dons da redenção. Se o pecado, rejeitando o amor, gerou o sofrimento do homem, que de algum modo se estendeu a toda criação, o Espírito Santo entrará no sofrimento humano e cósmico com uma nova efusão de amor que redimirá o mundo. São João Paulo II, rogai por nós. Orai sem cessar, irmãos e irmãs. Teu bastão e teu cajado me consolam. Salmo 23, versículo 4b. Vamos aos santos do dia 10 de maio. Temos o santo cuja missa pode ser celebrada em sua memória. São João de Ávila é santo de 10 de maio. Foi presbítero, sinônimo de padre e sacerdote. Faleceu em 1569. Foi um insigne místico espanhol, amigo de Santo Inácio de Loyola e conselheiro de Santa Teresa de Ávila. Conforme o portal Canção Nova, temos aqui esta pequena biografia. São João de Ávila foi proclamado doutor da igreja pelo Papa Bento XVI em outubro de 2012. Ele nasceu em 6 de janeiro de 1499 em Almodóvar, del Campo, na Espanha. Estudou direito na Universidade de Salamanca, mas passou por uma profunda experiência de conversão, decidindo abandonar os estudos, voltar para a casa dos pais e tornar-se sacerdote. Com 27 anos, foi ordenado padre em 1526. Já começava então a celebrar as missas. Nutria em si o desejo de ser missionário na América, mas a vontade de Deus era outra e ele acabou exercendo seu ministério no seu país natal. começava a experimentar na vida as prensas de Deus. Outra prensa veio pouco tempo depois de ordenado. Em 1931, por causa de uma má interpretação de uma pregação, João da Ávila foi preso pela Inquisição Real, passando dois anos no cárcere. Deu início então a primeira versão de sua obra, Aldi Filia, em que fala do amor esponsal entre Cristo e a sua igreja, em conselhos de assética, a um jovem que a acompanhava. Segundo Bento XVI, foi ali, naquele tempo de privação, de perseguição injusta e de incompreensão, que João recebeu a graça de penetrar com profundidade singular no mistério do amor de Deus e no grande benefício feito à humanidade pelo Redentor Jesus Cristo. Absolvido em 1533, retomou com fervor a pregação do Evangelho na Espanha, em várias cidades. O seu único desejo era converter as almas, era sensível às inspirações do Espírito à igreja de sua época, que passava por difíceis provas provenientes do humanismo e do processo de reforma que se instalava na Europa. Atendia incessantemente os penitentes através do sacramento da reconciliação da confissão. estava aberto a receber as confissões dos fiéis. Na vida interior, prezava pela pobreza e pela instrução das crianças e jovens, sobretudo daqueles que se preparavam para o sacerdócio. Além de Aldifilia, classificado por Bento XVI como um clássico da espiritualidade, escreveu o Catecismo ou Doutrina Cristã, o Tratado do Amor de Deus, o Tratado sobre o Sacerdócio, os Sermões e Homilias, além de comentários bíblicos da Carta aos Gálatas, a primeira Carta de João. Tornou-se um grande teólogo, mas como filho de seu tempo, também deu contribuições humanistas como invenções de algumas obras de engenharia, fundação de colégios menores e maiores, que depois do Conselho de Trento se transformaram em seminários conciliares, criação de Universidade de Baeza, além da proposta de criação de um Tribunal Internacional de Arbitragem para evitar as guerras. Foi responsável pela conversão de São João de Deus e São Francisco Bórgia. No seu processo de beatificação, consta que nunca pregou um sermão sem que várias almas se convertessem a Deus. A eficácia de sua oratória estava, segundo o próprio João dizia, em amar a Deus, amar muito a Deus, em dedicar-se muito mais à oração que aos livros, em perder-se na presença do Senhor. Era nas palavras de Paulo VI, que o canonizou, uma cópia fiel de São Paulo. Então, Paulo VI, São Paulo VI, que é nosso santo também, que o canonizou, dizia que São João d'Ávila era uma cópia fiel de São Paulo, apóstolo. Foi contemporâneo e amigo de outros santos, Inácio de Loyola, Pedro de Alcântara, Tereza de Jesus, João da Cruz, sinais de que uma vida cercada de santas amizades nunca é estéreo. Um grande amigo, que é Deus, o qual arrebata os nossos corações para o seu amor, e ele pede-nos que tenhamos muitos outros amigos que são seus santos, escreveu João d'Ávila. Uma dessas amizades lhe levaria a viver mais uma prensa. Pela proximidade com Santo Inácio de Loyola, pensou em se tornar jesuíta, mas o projeto foi inviabilizado pelo comprometimento da saúde de João d'Ávila. O mestre d'Ávila, como ficou conhecido, passou os últimos 16 anos de sua vida gravemente doente. Quase cego, morreu aos 79 anos, em 10 de maio de 1569, com o crucifixo na mão na cidadezinha de Montilha. Santo do dia 10 de maio. Mais um santo. São Jó. Comemoração do homem da admirável paciência da terra de Hus, ou Hus. H-U-S. Jó foi um homem próspero do Oriente, da terra de Hus, ou Hus. Pessoa simples e temente a Deus. Sua virtude na terra foi provada de todos os modos possíveis e inimagináveis, mas em todas essas provas, Jó foi o modelo da mais perfeita paciência e absoluta confiança em Deus. Por fim, o Senhor o recompensou ainda neste mundo, possibilitando que tivesse em dobro aquilo que havia perdido. Em razão de tudo isso, São Jó morreu coberto de méritos. Santo do dia 10 de maio. São Congal. Abade. Faleceu em 622. Fundou o mosteiro de Bangor, na Irlanda do Norte. Importante centro de estudos e evangelização da época, onde foram formados São Columbano e São Galo. e outros. Santa do dia 10 de maio, Santa Solange, Virgem Mártir do século IX, aos 16 anos, sujeitou-se ao martírio em Bourges, na França. Solange fez isso para conservar a sua castidade. Santa do dia 10 de maio, Santa do dia 10 de maio, Beata Beatriz Deste, Virgem, faleceu em 1226. De nobre família italiana, restaurou um antigo mosteiro perto de Pádua. Fundou ali um cenóbio sob a regra Beneditina. Santo do dia 10 de maio, São Guilherme, presbítero, ou seja, padre, sacerdote, faleceu em 1895, de origem inglesa, foi pároco em Pontois, na França. Ali, refugiu por sua piedade e pelo zelo na salvação das almas. Santo do dia 10 de maio, Beata Nicolau Albergatti, foi bispo e faleceu em 1443. Na diocese de Bolonha, na Itália, organizou a disciplina eclesiástica e incentivou a fundação de escolas catequéticas populares. Nicolau Albergatti, exerceu importantes missões diplomáticas em nome da Santa Sé. Santo do dia 10 de maio, Beato João Mers, foi leigo, faleceu em 1928, como professor em Zagreb, na Croácia, deu aos jovens o exemplo de homem de fé e de mestre fiel a Cristo Jesus. Santo do dia 10 de maio, Beato Henrique Rebuschini, foi presbítero, sinônimo de padre, sacerdote, faleceu em 1938. Henrique Rebuschini foi sacerdote da Ordem dos Clérigos Regulares, ministros dos enfermos. Ele prestou serviço aos doentes em hospitais de Verona e Cremona, na Itália. Então são alguns santos que devemos venerar, pedir a intercessão, porque nós acreditamos, nós católicos, que os santos estão em comunhão com Deus, pois fizeram o bem aqui na Terra e suas almas estão em comunhão com Deus Pai, Deus Filho, Jesus Cristo e Deus Espírito Santo. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. Meu Deus é Jesus Cristo. El Shaddai, também do hebraico significa Deus onipotente, Deus no impossível, Deus Todo-Poderoso. Quando nós pedimos algo, recebemos uma dessas três respostas segundo o professor e escritor Felipe Rinaldo Queiroz Jaquina em seu canal no YouTube onde esclarece as nossas dúvidas. Sim, não, ou espere. A que for melhor, Deus nos dará. Afinal de contas, é o nosso divino Pai Eterno. E agora do aramaico, dialeto de Jesus, eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos com a tônica na última sílaba, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia ou o significado, é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, um dia ele voltará e será o juízo final. Creia em Jesus como Deus, seja batizado e arrependa-se dos seus pecados. e depois desta passagem efêmera pela terra, onde somos pó, somos vermes, somos elementos químicos, depois nós vamos ter o corpo glorificado e viveremos para todos sempre com a imagem beatífica de Deus, diante de Deus. Não dá nem para a gente tentar descrever como será. São Paulo diz que é inefável. Diz também que o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Arroba Paulo Roberto Maciel Maciel 7919